Me explica isso aí pra galera, como é que é, como é que funciona você... Além de você ser rico, dono do Facebook, YouTube, o cara... Como que é essa ideia? Para o meu salário, para o meu salário, o que você faz? Na verdade essa parte de eventos é uma parte nova pra mim, nunca foi da minha vontade E um dia eu era muito frequente numa casa noturna que eu ia em umas festas E eu mandei mensagem pro dono do evento e falei assim pra ele se ele queria... Na verdade se ele teria um camarote disponível pra mim comprar E aí eu falei assim pra ele, você tem um camarote pra mim dezoito amigas? Quantas? Dezoito Aí você não me leva né? Aí ele falou assim, dezoito mulheres? Eu falei assim, então você pode vir, não vai pagar Falei, como assim? Não entendi Ele, não, se você vai trazer dezoito meninas pra minha festa, você não precisa pagar o camarote Pode colocar lá no camarote Ah, eu não entendi muito qual era a ideia dele né? E aí eu topei E chegando lá ele falou assim... Eu entendi a ideia dele já, eu entendi É, mas a cabeça do hétero é diferente da cabeça do hétero É verdade mesmo Entendeu? Pra mim digerir essa ideia foi um pouco difícil E aí chegando lá ele me chamou no canto e falou assim, ó, o seguinte Eu quero que a partir de hoje você comece a trabalhar comigo Você levou as dezoito meninas, por favor? Eu cheguei com vinte e duas Caramba! Não, você chegou no que? De busão? Não, a gente foi em carros separadinhos Era cinco cada esse cara Caramba! Caramba! Aí você levou vinte e duas meninas? Vinte e duas meninas Mas da onde? São todas as suas modelos? São todas as minhas modelos, minhas amigas Tudo da porra toda Minha prima, tudo junto Ai todo mundo Aí ele falou, nossa Aí chegou lá você quer trabalhar pra ele Aí na verdade ele me chamou no canto e falou assim, a partir de hoje você trabalha comigo Não perguntou pra mim se eu queria ou não Ele simplesmente falou isso E eu não sabia muito sobre o ramo, comecei e tô até hoje Hoje eu acho que já tem uns sete, oito meses que eu tô direto Tá, mas isso daí tá te dando retorno igual? Muito, muito, não tenho o que reclamar Além de você conhecer, acusar que você já conhece muito Funciona o que? Você leva as minhas presença ali? Como que é essa porra? Eu, na verdade, recebo por mina que eu levo Ah Então se eu bater um Não, sim, não falando de dinheiro, tipo assim, a sua responsabilidade é levar as garotas É levar as garotas pras festas É mina só? Somente Ah, assim Existe cara, presença vítima? Existe Tem que ser muito bonito? Na verdade não precisa ser muito bonito, ele tem que ter presença Ele tem que chegar no lugar e as pessoas olharem pra ele Então ele tem que ser muito bonito Não, ou pode ser uma roupa Tipo o cara com uma roupa A pessoa que entende de roupa vai saber que ele tá usando uma roupa foda Caramba, tem tudo nosso Tem tudo essa porra Principalmente em balada top Lá pra Avenida Paulista, Pinheiros A gente sabe quando uma pessoa é bem requisitada pela roupa que ela tá usando ou pelo carro que ela chega Ai, isso aí não Se eu chegar eu digo Trem E quero dizer De Onyx De Uber Celta Celta Acho que o pior Uber Não, acho que o pior Uber de todos é o Ford Ka Ford Ka, Ford Ka Que não cabe ninguém Ford Ka é triste Não, a gente tá boneco Pra mim tu Não, se eu tiver Não pode ficar assim Tá bom Moinho Escorro Tá bom Caralho E você também tem uns cara bonita assim que você leva com barato? Quando eu abri a agência o meu foco era somente ter uma agência somente de homens Não gostava de trabalhar com mulher de jeito nenhum É Você não curtia as meninas? Por quê? Na verdade mulher dá mais trabalho É mesmo? Ela chega no estúdio e ela fica 3 horas se maquiando, 4 horas se maquiando Você viu eu falando que eu abri a cabeça pega camiseta e põe Então homem é muito mais prático Modelo Você é modelo É, mas mesmo assim A mente de homem é mais prática para a mulher Ah, isso é verdade Então eu não tenho tanto trabalho quanto eu tenho com as meninas Só que no fim acabou que eu precisava muito de umas meninas Então tive que ter os dois na agência Tá, e hoje você tem uma agência então? Hoje eu tenho uma agência de maneiras E é física né? Física E aí você tem um sócio, é só você? Então, tem um amigo meu que na verdade ele entrou como sócio Mas ele fica meio bambiando então Tchau 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 Tchau